Bem pessoal, eu vou falar para vocês sobre relações hídricas. Inicialmente eu vou falar sobre alguns conceitos básicos, algumas propriedades físicas da água que conferem a ela uma importância muito grande para a vida no planeta, em especial para as plantas. Então serão vários vídeos separados. Vou começar então por essa introdução e depois em cada vídeo na sequência eu vou abordar um tópico específico relacionado às questões hídricas, às questões da água na planta. Muito bem, a água ela exerce um papel bastante crucial na produtividade das culturas, tanto na fruticultura quanto na olevicultura, em qualquer outra produção de planta. Vocês podem olhar aqui que a água utilizada pelas culturas em milímetros no eixo X, ela vai aumentando aqui no eixo X e a produtividade aqui do trigo e da cevada vão aumentando consequentemente com o aumento da disponibilidade de água. Então isso é muito conhecido, que a produtividade vai aumentando à medida que a disponibilidade de água vai aumentando, entretanto até um limite máximo e a partir do qual o excesso de água tornaria-se prejudicial. Mas dentro dessa faixa aqui, avaliada nesse estudo, então até 400 milímetros, a produtividade vai aumentando em toneladas por hectare. Para que a planta usa água ou quais são as ações da água dentro da planta? A maior parte, cerca de 97% de toda a água que a planta absorve é usada para ela transpirar. O simples fato da passagem de água por dentro da planta é o fator, é o motivo pelo qual a planta usa a água. Ou seja, o simples fato dela transpirar para regular a sua temperatura é o que justifica a maior parte do uso da água. Então a estabilidade térmica que a planta adquire com a água é o grande motivo, o grande uso da água. Então 97% é transpiração, cerca de 2% hidrata o protoplasma, ou seja, tudo que tem dentro da célula. E cerca de 0,2% é a água que está envolvida nas reações bioquímicas que ocorrem dentro da planta, bioquímicas e morfológicas. Então o grande volume, o maior volume de água de cada 100 litros que ela absorve, cerca de 97%, simplesmente passa por dentro da planta para ela transpirar e manter a temperatura no nível que garante a vida dessa planta. Bem, mas e por onde que a água sai na planta? Então a água sai pela estrutura, que é o estômato, muito conhecido de todos nós, de outras disciplinas, de outros níveis de curso. Então essa estrutura tem a capacidade de abrir e fechar e regular a perda de água. Só que ao mesmo tempo, por essa mesma estrutura, ocorre a saída de oxigênio e a entrada de gás carbônico, que é essencial para a fotossíntese, ou seja, o gás carbônico que a planta absorve e entra pelo estômato, o mesmo orifício que a planta perde a água. Então a planta vive um dilema entre capturar mais gás carbônico para a fotossíntese e também evitar a perda de água. Então isso é crítico em alguns períodos do dia, períodos mais quentes, onde ela tem que regular essa abertura do estômato para evitar a perda excessiva de água, mas também garantir uma entrada mínima de gás carbônico para a fotossíntese. Então ela vive sempre esse dilema entre a quantia de CO2 para a fotossíntese e a perda de água. Então ela tem sempre esse risco de desidratação. Aqui temos uma imagem do estômato de microscópio. Aqui tem um dado interessante que para cada uma molécula de gás carbônico que é absorvida, 400 moléculas de água são perdidas. Então isso é bastante importante, é crucial para a planta. Ela tem essa relação que é desproporcional. Bom, e com relação ao movimento de água nas células, onde que a água passa? Nas células, na membrana das células, tem uma estrutura chamada aquaporina. membrana e por essas estruturas, que são proteínas, que são proteínas que têm abertura, por essas proteínas que ocorrem a passagem do grande volume de água. Então são proteínas integrais da membrana que facilitam o transporte de água através das membranas. E por essas estruturas, tem dois tipos de transporte de água, que é o fluxo de massas e a difusão. Então são duas formas de movimento da água que ocorrem por essas estruturas chamadas aquaporinas. Bom, a água é importante para a vida. Então sem água não há vida. Então ela tem várias funções na planta, que nós vamos ver na sequência, que são bastante relevantes. Então a estrutura da água tem essa molécula com dois hidrogênios e um oxigênio, ligadas por pontos de hidrogênio. Cada molécula de água se liga a uma outra molécula de água por pontos de hidrogênio. Então ela tem uma ligação que é fácil de se desprender. E aí tem várias propriedades. Essa estrutura aí, ela confere várias propriedades físico-químicas da água. Uma delas é que ela possui uma capacidade de ser um solvente. Ela possui capacidade térmica e também possui propriedades de coesão e adesão. Ela, por ser uma molécula pequena, ela consegue então dissolver algum material aí que tu coloca na água. Então ela é polar. Ela se liga facilmente com açúcares e proteína. Então se tu coloca um açúcar no ar, ela dissolve muito facilmente por essas características que ela possui. Ser polar e ser uma molécula pequena. Ela tem um alto calor específico. O que é isso? É a quantidade de energia necessária para que um grama de uma substância sofra aumento ou diminuição em um grau na sua temperatura. Então esse alto calor específico é o fato dela precisar bastante calor para mudar a sua temperatura em um grau. Isso dá uma capacidade térmica dela como um meio refrigerante, um meio regulador de temperatura muito alto. A outra característica da água é que ela tem um calor latente de vaporização. Esse calor latente, o que é? É a energia necessária para mudar de fase líquida para gasoso. Então isso ocorre durante a transpiração. Então quando a água está na folha, essa folha que tem acima da minha imagem aqui. Então para essa folha que tem água ali, para essa água ela mudar de estado físico do líquido para o gasoso, ela precisa absorver calor. E essa absorção de calor é o que faz ela mudar de estado físico e ser perdida para a atmosfera por meio de gasoso. Mas nesse processo, no caso quando a água está na folha, não ocorre aumento de temperatura. Então o calor, por exemplo, que o sol está emitindo ali na folha, ele é usado para fazer essa conversão de água líquida para água gasosa. E isso mantém então a temperatura da folha. Então ela não aumenta a temperatura da água e acaba retirando o calor da folha, o calor que o sol bate na folha. E esse calor que aumentaria a temperatura da folha, ele acaba não aumentando. Por quê? Porque a água vai roubar esse calor e vai mudar de estado físico e manter a temperatura da folha instável. Então, claro, isso não é que ele não deixe mudar nada a temperatura, não é que a água não deixe mudar nada a temperatura. Ela simplesmente tem uma regulação, ela funciona como um meio regulador da temperatura, não deixando subir muito e também evitando uma redução rápida. Outras propriedades da água, ela possui pontos de hidrogênio. Essas pontos de hidrogênio possibilitam que ela tenha características de adesão e coesão. O que é a coesão? Coesão é a ligação entre as próprias moléculas da água. Então elas conseguem permanecer unidas. A adesão é a ligação da molécula de água com outras substâncias. Então a molécula de água é ligada a uma proteína, ligada a uma parede celular, ligada na parede do vaso, do chilema. Então essa propriedade, a adesão é a característica dela se ligar a outras substâncias. A tensão superficial é uma propriedade também bastante importante. Ela é causada pela força de coesão entre as moléculas. Então as moléculas de água unidas, elas possuem essa propriedade de tensão superficial, que é um efeito físico que ocorre na interface de mudança do líquido para o gasoso. Isso permite então que os insetos caminhem em cima da água em função de ter essa tensão superficial. Isso aqui em tensão superficial é bastante importante quando se fala de tecnologia de aplicação de defensivos, por exemplo. Tu usa produtos para quebrar a tensão superficial da gota, ou seja, é isso. Ele quebra essas ligações de pontes de hidrogênio que tem na molécula da água, que juntas elas dão essa coesão. Essa coesão, que é a ligação das moléculas de água, dão essa propriedade que é a tensão superficial da molécula ficar unida. Então isso é relevante para vários aspectos dentro da agronomia. Inclusive então dentro da planta. Capilaridade é uma propriedade que é a união dessas três que a gente falou anteriormente. Resultante da interação entre adesão, coesão e tensão superficial. Isso é o que faz o líquido subir em um vaso capilar fino. Então isso aqui é importante para o transporte de água em plantas a pequenas distâncias. Essa capilaridade é importante no movimento da água, como nós vamos ver na sequência. Essas propriedades, essa característica da molécula de água, ela dá uma alta resistência à tensão, que é uma força que faz com que ela resista a uma tensão, seja depressão ou depressão. No caso de, falando em depressão, quando ela sofre uma depressão, nós temos um exemplo aqui que são os vasos do chilema. Então os vasos do chilema estão sempre sofrendo uma pressão negativa. Ou seja, a folha está puxando a água, conforme nós vamos ver mais adiante, e está gerando uma pressão negativa no vaso do chilema. E ali a água tem uma tensão muito grande. Então ela é puxada para cima da planta no processo de absorção de água. Mas se essa tensão é muito grande, se há uma falta de água muito grande, e a pressão negativa for bastante elevada, ela pode se romper. E ocorrer a tal da cavitação, que é um processo de rompimento da coluna de água dentro do chilema. Mas isso está relacionado então com um excesso de tensão. Mas a tensão, então, entendam que é essa capacidade dela resistir a esse movimento, essa sucção, como se fosse tomar uma água com um canudinho. Quando você está sugando ali, você está gerando uma pressão negativa naquele canudinho, e a água está subindo, o líquido está subindo. Então ela tem essa probabilidade de resistir a tensão. Entretanto, em alguns casos, como eu comentei, pode ocorrer a cavitação do vaso do chilema em função da alta tensão. Então isso vai ocorrer em situações com alta demanda de água pela atmosfera e pouca disponibilidade de água no sol.